Oi gente, 9 centímetros, já já a nossa bonequinha vem, se vocês quiserem, estamos mega, mega, mega ansiosos para conhecer a nossa princesa. Oi gente, enquanto nós chegamos no 10, deixa eu explicar para vocês. Eu não sei se é comum ou se não é, mas eu recebi muitas perguntas sobre isso, sobre ter o bebê de parto normal e ter anestesia. O João e o Noa, eu também pedi anestesia, os dois foram parto normal e sim, eu cheguei aqui no hospital, eu estava com 5 centímetros já de dilatação e aí quando a gente saiu da sala de, aquela salinha lá que é só para ver se está tudo certo e viemos para a sala de parto, aí a gente já pediu anestesia e já foi aplicada, eu estava com 5 centímetros e aí eu fico toda anestesiada. Daqui para baixo, né? Porque daí eu não sinto nada de contração, mas eu também não consigo movimentar sozinha. Mas não tenho dor, né? E aí eu estou tranquila e aí peraí. O que aconteceu? No parto do João, como ele foi meu primeiro filho, eu não sabia como empurrar ele. Então, foi retirada a anestesia e aí eu fiquei mais duas horas sofrendo muita dor, 10 centímetros, empurrando. O Noa eu já consegui fazer a força, né? Para empurrar ele quando vinha a contração, porque dá para ver no monitor que eu já, que eu mostrei para vocês antes. Então, vinha a contração, eu fazia a força e ele nasceu, eu estava anestesiada. E a Serena eu espero conseguir também, assim que a gente conseguir os 10 centímetros, que é daqui a pouquinho. Aí a gente vai olhando o monitor e vai fazendo a força para ela sair. E aí, se Deus quiser, nascendo sem dor de novo. Então, é isso, gente. Parto normal, com anestesia e sem dor. Da glória de Deus. 10 centímetros. Uhul! Agora, diminuímos a anestesia. Tem algum lugar ali. E aí eu começo a sentir um pouquinho de dor para poder empurrar. Mas só posso empurrar quando a médica chegar aqui. E é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente já vai conhecer a nossa bonequinha. Estamos felizes e muito ansiosos. Bom dia, gente. Aqui já é 10 e 15. Ninguém dormiu. A Paulinha já está com 9 centímetros de dilatação. Ai, Jesus amado. E a Serena está quase chegando. Bom dia, gente. Aqui já é 10 e 15. Ninguém dormiu. A Paulinha já está com 9 centímetros de dilatação. Ai, Jesus amado. E a Serena está quase chegando. Estamos esperando ela. Ela é bem serena mesmo, assim. Ela é bem no tempo dela. Né, vida? Sem pressão. Tem que esperar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A minha mamãe linda aí, ó. Oiê. Just waiting. Comendo gelo, esperando a nossa boneca. Comendo gelo. Comendo gelo. Mas ontem encheu a cara de McDonald's. Vale a pena ressaltar. A médica perguntou se ela estava com fome. Eu falei, não, senhora. Comeu um monte ontem. Gente, para quem está perguntando, a gente voltou para casa, tá? A gente voltou para casa. Ficamos umas 4 horas. Porém, quando a gente estava voltando para casa, a Paula começou a ter mais contração. E contração. E aí eu falei, essa guria está aprontando. A gente vai ter que voltar para o hospital aí. E dito e feito, a gente teve que voltar. A Paulinha estava com muita, muita dor, né, amor? Com muita. Eu acredito nela, se ela está falando, né? Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que respeitar as mulheres. Sabe, é uma coisa... Se fosse a gente que é homem, aí eu já tinha morrido. Já tinha passado dessa para melhor. Tá maluco, Deus o livre. E não vou dar detalhes, mas é tenso. Oi, gente. Passando aqui só para dizer que está tudo bem. Estou com muito, muito sono, porque a gente não dormiu à noite, né? Mas faz parte. Serena é um grudinho. Gosta de mama muito, mas gosta de ficar também no colo. Então, fica mais difícil dormir, né? Porque fica com medo. A gente está dividindo muito aqui. Deve ficar um pouco, eu fico um pouco. E um pouco ela fica amigocinha também. Mas está sendo muito gostoso. Então, é uma delícia ficar aqui com a minha bonequinha. Minha princesinha. Que é tão abençoada. Tão linda. E assim que eu der. Sempre volto aqui para falar mais para vocês, tá bom? Só porque o primeiro dia, assim, é muita adaptação, né? Tudo novo, de novo. Então, vou vir. Vou contando tudo para vocês aqui. Bom dia, gente. Estou aqui tomando um cafezinho. Enquanto a Serena está sendo... Estou fazendo livre no coraçãozinho. Procedimento normal, né? Um cafecito. Belumus. Isso. Hoje, provavelmente, vamos para casa. E os meninos vão conhecer a Serena. Que alegria. Acabou de deixar claro para o papai e para a mamãe que tem que ficar ligado. Fez o maior cocô da história. E aí o papai foi trocar face-se no papai. Grande a confusão dessa menina, hein? Lindos. A gravação de São Paulo esgotou todas as vagas. Eu havia avisado aqui que ia esgotar. Mas eu tenho uma ótima notícia. Se você é de São Paulo ou região e quer muito participar da série, nós conseguimos abrir uma sessão extra que vai acontecer na terça-feira, dia 12 de abril. E as inscrições abrirão na próxima segunda-feira, às 18 horas. Então, meu lindo, se você quer participar muito, para você não perder a sua inscrição, eu vou deixar o seguinte. Aqui o link do nosso grupo do Telegram lá de São Paulo, que é um grupo exclusivo só para mandar o link de inscrição. E o contador regressivo. Segunda-feira, às 18 horas, sai o link de inscrição. Oi, maravilhosa. Oi. Dormiu? Mamando. Tá mamando. Temos uma jovem que é viciada numa... Glória a Deus, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tava conversando até com a Paulinha sobre isso. A parada de ser pai de menina é uma loucura. É um negócio tão diferente, sabe? Muito doido. É muito doido. Muito doido, doido, doido. E aí E aí E aí